Procedimento anormal, procedimento anormal Droga do mal, droga do mal, droga do mal Ela baforou e depois sentou no pau Ela baforou e depois sentou no pau Pode vir pra zona norte, que os mea norte banca Pode vir pra zona sul, que o R7 te banca Tome não se cança, chupa na onda do lança Tome não se cança, vadia, chupa na onda do lança Tome não se cança, chupa na onda do lança Tome não se cança, vadia, chupa na onda do lança Droga do mal, droga do mal, droga do mal, droga do mal Ela baforou e depois sentou no pau Ela baforou e depois sentou no pau Pode vir pra zona norte, que os mea norte banca Pode vir pra zona sul, que o R7 te banca Tome não se cança, chupa na onda do lança Tome não se cança, vadia, chupa na onda do lança Tome não se cança, chupa na onda do lança Tome não se cança, vadia, chupa na onda do lança Droga do mal, droga do mal, droga do mal Ela baforou e depois sentou no pau Droga do mal, droga do mal, droga do mal, droga do mal, droga do mal Ela baforou e depois sentou no pau Ela baforou e depois sentou no pau Pode vir pra zona norte, que os mea norte banca Pode vir pra zona sul, que o R7 te banca Tome não se cança, chupa na onda do lança Tome não se cança, vadia, chupa na onda do lança Tome não se cança, chupa na onda do lança Tome não se cança, vadia, chupa na onda do lança Droga do mal, droga do mal, droga do mal, droga do mal Ela baforou e depois sentou no pau Ela baforou e depois sentou no pau Pode vir pra zona norte, que os mea norte banca Pode vir pra zona sul, que o R7 te banca Tome não se cança, chupa na onda do lança Tome não se cança, batia, chupa na onda do lança Tome não se cança, chupa na onda do lança Tome não se cança, batia, chupa na onda do lança